Boa tarde a todos! Para brilhantar a décima mão da festa das famílias, os alunos da educação infantil apresentarão números artísticos sobre os grandes musicais da Broadway. Broadway é uma palavra em inglês que significa via larga. É uma avenida da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que atravessa o bondado de Manhattan e do Bronx. A Broadway é muito famosa pelos seus teatros, que exibem superproduções de musicais, que muitas vezes ficam encartadas durante vários anos. A turma do maternal A e B apresentarão o musical Rei Leão. É um musical em exibição de Nova York desde o julho de 1987. Este musical do tio conta a história de um pequeno leãozinho que é filho do grande rei. A história fala da importância dele de assumir responsabilidades e também de preservação das tradições familiares. Nossos alunos da fazenda A e B apresentarão o musical Shrek. Este musical é um espetáculo baseado no filme, produzido em 2001 e no livro. A história começa com um ovo e mostra que não importa a aparência, todos podem ter um final feliz. A fase 2 A e B farão a apresentação de Peter Pan, um musical bem inspirado no ponto sobre um menino que se recusa a crescer e viver em aventuras na terra do mundo. Os alunos do pré-escolar A e B apresentarão o musical Toy Story. Com um toque de show, os brinquedos mais famosos do mundo levam o público a acompanhar toda a saga de Woody e Bruns. Desde que eram brinquedos doente, até ele fazer a alegria das crianças em uma creche, quando seu antigo dono vai para a faculdade. Os alunos do berçário, o berçário 1, apresentarão o musical Carmen Miran. Carmen Miran fez muito sucesso nas emissoras de rádio do Brasil no ano 30, por isso foi levado para os Estados Unidos como empresário norte-americano. Nesta fase da vida, fez um grande sucesso, representando suas músicas e danças, aspecto da cultura tropical do Brasil. Preparem-se para grandes emoções, porque a partir de agora a educação infantil apresentará grandes musicais da Broadway. Obrigado. Obrigado.